Música Fala galera, beleza? Neox na área Trazendo uma gameplay de Hunger Games E hoje galera, eu tô aqui com o Kit Trader Pra quem não sabe galera, esse Kit Flan é meio que como um mercenário do HG Assim, como eu posso dizer, meio isso A cada kill que você conquista, você ganha uma recompensa por matar tal player E aqui no Minecraft, é uma esmeralda Ou seja, a cada kill você ganha um X número de esmeraldas conforme mais você vai matando E essas esmeraldas servem para trocar por itens como tipo espada de iron, armadura de iron Ou espada de jima, armadura de jima, nesse ender chat da nossa hot Resumindo o Kit, é um Kit muito bom pra quem mata bastante player Então bora tentar fazer jus ao Kit, matar bastante gente, conseguir bastante trocas boas aqui Se não me engano, 4 ou 5 kills já são uma espada de iron ou jima, sei lá Eu sei que é relativamente OP, então bora tentar aqui jogar bem com esse Kit E fazer uma ótima partida pra vocês aí Bom galera, vai começar aqui, bora primeiro cara já Já vou pegar esse Shino aqui, parece que ele não craftou... Ai, tem um cara craftando ali, eu vou pegar esse cara Não, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu Já quero pegar... Ai mano, ele craftou Filho da mãe, vamos ter que lutar com esse cara aqui agora Pra gente tentar já pegar nossa primeira esmeraldinha aí Vulgo o primeiro kill, matamos Primeira esmeralda em mãos, adogo Eu me amarro Vamos agora buscar as próximas, né Parece que aquele Shino correu, cadê ele? Ele correu? Deixa eu puxar o busto daqui pra ver quem é o próximo Pra ficar mais fácil, né, deixa eu ver Ah não, o cara tá pra trás Eita carai, o cara tá aqui, mano O cara tá aqui, uma dupla Eu vou fazer time com aquele cara pra matar essa dupla aqui Já vou matar esses caras aqui Da dupla, que eu já consigo uma esmeralda Já vou focar nele que eu sei que ele não tem item Já morre, 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 morre Não adianta bater com a mão não, mano Só aceita a morte, só aceita a morte, só aceita a morte Morre, ele vai cair aí no negócio que eu das lones agora Não é possível que ele vá morrer Morre, morre, morre Matei, boa galera E nós conseguimos um balde aqui da kill Duas kills aí, duas esmeraldas Eu vou tentar roubar a kill agora desse cara aqui Vou pegar esse ZK, se ele conseguir me dar boost, eu taquei aqui Boa, vai pegar as lones, eu peguei também Porque eu sou burro, deixa eu tomar aqui e pegar E boostando essa kill aqui pra conseguir minha terceira esmeralda Terceira não, terceira kill que vai dar x esmeraldas Que eu não sei exatamente quantas são Matei Boa galera, estamos indo bem Acho que mais uma kill a gente já consegue comprar alguma coisa boa no shopping Então vamos rápido Matar mais um, cara A gente tem que matar mais um Pra conseguir utilizar o nosso kit e ter realmente uma vantagem Em cima dos players aqui Essa é a nossa quarta kill Pra conseguir alguma das espadas que eu não sei exatamente qual é Esse cara é snail Um kit bom Que vai ser difícil lutar contra ele Tem que prestar atenção no refill Porque a inventária vai pra direita Então eu vou fazer refill daqui Exatamente Foi um bom refill até Só não completei a hot inteira Mas foi um bom refill que eu posso dizer Combei o cara, apesar dele estar com o snail Ótimo Então eu vou pular aqui critical Eu podia usar lava Porque eu não to muito afim dos itens dele Eu só quero matar ele rápido Pra conseguir a maldita kill Boa, ta aqui na lava Matei Peguei a kill, peguei, peguei, peguei Deixa eu usar aqui o kit Espada de dima já dá Boa galera Já pegamos a espada de dima Ótimo Agora sim Ninguém para a gente Deixa eu tomar essas roupinhas aqui Dropa Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Vou pegar o balde d'água Botar no 9 Esse cara aqui Faz refil, faz refil Faz refil Não banão, né? Não banão, né? Não banão, não banão Não banão Kit, cara Kit jumper Será que esse kit faz? Eu sei que eu matei Mais 5 esmeraldas pra conta Pode depositar no banco, galera Que isso aqui vai ser esmeralda pra caramba Vai ser tipo roubo do banco central, véi Vamos que vamos Beleza, galera Mais um carinha aqui Vamos lá pra mais Ele é viking Puta, mano Vai ser tenso o pvp Porque ele é viking Eu tô com espada de dima Então a gente ainda tá mais forte que ele Mas ele não tá fraco Mas vamos matar A gente vai matar A gente consegue matar de boa Acho que esse cara é do kit cacti Do meu último vídeo Se não me engano O cactudo que eu xinguei pra caramba Xinguei não Eu tava zoando, mas No meu último vídeo também não Mas o vídeo lá Do meio zoeiro de hg Acho que ele é esse cara mesmo Se não me engano Tomara que eu vou matar ele aqui de novo Se foi ele morreu duas vezes em vídeo Cara, você é viking Então só aceita Você não vai conseguir me matar Ele pode me combar na lava Que tem aqui atrás Que eu sei Isso é um perigo Caralho, quase que eu nubei, mano Faz assim Dropa, boa Eu me nubei aqui pra caramba Deixa eu fazer assim Calma, deixa eu refilar aqui Me arrumei Caraca, ele tirou uma vida do caramba Do nada Por isso que eu quase morri Olha lá, ele tira uma vida do caramba Do nada Então não é um dano Tipo Não sei explicar Mas não é um dano Toda hora igual Então isso atrapalha pra caramba Tomar sopa Mas enfim, matamos Sem mais delongas Deixa eu fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Tô com uns esmeraldas Acho que já dá pra comprar algum item Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa Peitoral de iron Perfeito Que eu queria Nossa, galera Tamo muito OP Vamos Vamos Não vamos parar mais Agora é rumo à vitória Nós estamos com Seis skills ou sete Sei lá Alguma coisa assim E não vamos parar por aqui Não vamos parar, mano Vambora Vamos matar mais gente O próximo cara tá aqui no buraco Quase que eu caio Ele tá no buraco aqui mesmo Tá Ah, fazer Lá embaixo tem parede Então fazer MLG aqui é fácil Exatamente Como eu falei Fazer MLG aqui era fácil O cara tá com peitoral Vou matar logo ele Vou roubar os irons dele Pra falar a verdade Deixa eu roubar aqui Roubei O cara matou logo ele Vem cá, mano Vem cá, vem cá, vem cá Morre, 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 amigo Morre, amigo, morre, amigo Eu tô com speed na água Por que que eu tô com speed na água? Morre, parça Morre, morre Ah, tô invisível pra ele Será que eu tava? Ah, ele falou Eu não vi se ele falou invi Ele falou invi, galera Se eu tava, me desculpa o cara Mas depois daqui a coisa da partida de force field Eu não tiro mais o fake, né? Porque os caras me estragaram a gameplay Querendo ou não Então me desculpa aí Eu nem vou perder muito tempo Pegando item aqui Eu só vou craftar essa calça Acho que o cara é ninja, mano Acho que não é isso que tá aqui Esse cara que falou isso, mano O cara é ninja, velho E ó Full iron Nem precisamos usar o kit Então vambora Aproveitar que a gente já tá fora aqui Sem o kit Pra economizar as nossas esmeraldas E deixar aí no banco, mano Depositado Caso a gente queira sacar Ó, a gente vai Saca o nosso gindi E compra algum item muito bom Mas vamos embora Buscar os próximos caras agora Ali, galera Um dos players que tá ali Caiu na ravina Morreu Lol, velho O cara morreu muito feio Coitado, mano Na moral Será que tem mais gente na ravina? Não, parece que não Ah, não, tão ali na frente Tão ali na frente Já viu os nicks É uma duplinha Mas tô sem medo Tô full iron Espada de dima Uma dupla não Uma treta Tem que matar Tem que matar Pega aqui ou não Se matem não Tanca aí Tanca mais um pouco Que eu roubo Aqui eu roubei uma Roubo as duas E pego umas esmeraldas Só morre, amigo Só morre Só morre, desiste Morreu Você não tem nem como Tancar a espada de dima Matamos Ótimo Pegar aqui mais item Calma Eita, mais um Caraca, mano Vai dar pra fazer um É, tô full iron Tô full iron Ah, amigo Caiu no conto da morte Desculpa te explicar Isso aí, madarão Sei que você tem Mangekyou Sharingan Mas já era Virou estatística, mano Falou Agora vamos continuar Galera, 36 esmeraldas Caraca, mano Tô rico, velho Que isso Eu vou abrir Porra, vou abrir uma vila De NPC aqui Contratar uns caras pra mim, mano Caraca Tô com muito esmeralda Então vão atrás de mais Isso aqui é gameplay Pelas esmeraldas, mano Ali, cara Ali, galera O cara Falou, amigo Fica com Deus Abraço Ele é boxer Mas Mecendo boxer Não boxer Anderson Silva Caraca Ele tá dando até Um dano bom Só que essa merda Desse zumbi Tá me ajudando Ajudando ele Deixa eu matar Lá esse zumbi Matei, boa Caraca GF pra esse boxer Ele tirou um dano bom Até ele me deu mais trabalho Do que eu antes Pensei que ele fosse dar 46 Eu vou dar uma olhada Aqui no shopping Pra ver que a gente pode Comprar com 46 Galera Deixa eu abrir aqui E Petróleo de dima GG Comprei aqui um peitoralzão De dima Suavizaço Mas tudo bem Comprei um peitoral de diminha Tamo muito forte, galera Na moral Acho que essa parte A gente não perde Na humildade Deixa eu sair daqui Logo desse buraco Pra matar mais gente Beleza, galera Aqui o carinha peladão Pedindo time Coitado Vai morrer Só vai me dar esmeralda Vem cá, amigo Não corre, não Só aceita Tenta me tacar na raiva Tenta fazer qualquer coisa Deixa eu parar de sprintar Pra conseguir a speed Matei Boa Matei, cara GF Vou pegar uns bloquinhos dele aqui Vai que eu preciso Ah, eu dropei o bloco que eu queria Peguei Boa Vou dropar isso daqui Ótimo Isso aqui pra cá Estamos com 18 esmeraldas Quanto é uma calça de dima? 35 Acho que mais uma kill Dá pra comprar a calcinha de dima Vou ficar bem linda Eu quero dar uma calcinha, mano Na moral Beleza, galera Fiz vai spawnar Que eles talvez querem subir Eu não vou deixar Derrubei Tá, o cara vai subir, droga Tem que matar pelo menos um deles Vou matar esse cara aqui Vou dar uma focada Vou matar Morre, 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 morre Aquele cara já tá alto Acerta, acerta Acertei Boa Estão pro amigo Boa, derrubei, galera Boa, derrubei Tô atrasando os caras legais Pra subir na torre Ótimo Agora vou lá pro fish Pra pegar Vai, vai, vai Tô conseguindo atrasar muito bem, galera Tô jogando bem Tô jogando bem Tô jogando bem Assim que eu gosto de fazer Só nas estratégias ótimas Pra não deixar ninguém pegar o fish Deixa eu me organizar aqui Atraser os caras a ponto Ainda bem que eu fiquei com as meninas de neve Vou dar um tapa nesse cara aqui Só pra ele ficar esperto Ele aqui já se lote Sei lá o que esse kit faz Pra assustar ele Quatro segundos pro fish Vamos lá tentar pegar Ah, não caí aqui Faltando quatro segundos pro fish, né Tá aqui o pariu Deixa eu sair Calma Sai, 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 sai Filho da puta, mano Droga, droga Deixa eu passar Peguei a porção de força Ótimo Isso aqui, isso aqui é ótimo Isso Nada mais ótimo Deixa eu cantar minha espada de dima Sharpener Tira isso, tira isso Bota isso Sai, amigo Sai, amigo Sai, amigo Ahn Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui nada de torre Isso aqui Isso aqui Vai, bora vazar Bora vazar, bora vazar Galera, bora vazar A gente tá na vantagem Total Bom, galera Tive a sorte no fish De pegar duas porções de força, né Então como eu não peguei a armadura Eu vou comprar aqui Com o meu kit, né Eu posso comprar Eu tô com 18 Eu posso comprar Nem botinha, mano Só com 20 Droga Então eu vou guardar Pra comprar mais pra frente Porcaria Mas eu peguei a porção de força Não vou nem reclamar muito Porque a porção de força É bem OP Deixa eu me organizar aqui Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá E vamos lá pros caras Vendo o que vai dar isso aqui, né Tô com duas porções de força Só eu saber usar Que eu consigo ganhar essa partida Aqui, galera Os dois caras não tão nem full Nem full dima Tô até melhor que eles Deixa eu dar uns tapinhas Pra começar esse PVP aqui Ah, já sei Eu vou levar eles lá pra Pra aquela ravina Que eu posso tentar matar de altura Aí caso eu caia Eu uso a porção de força Vou pegar a porção aqui neles Acertei Boa Deixei lentinho, galera Os dois Então só prestar atenção No que eu vou fazer Que eu não vou morrer Só prestar atenção No que eu vou fazer Vamos lá Vamos utilizar esse Lord Vamos lá Que merda é essa Boa Defendi a espada Cara tá com a porção de força Galera Boa Já gastou O que ele tinha que gastar Caralho Quase que eu caio aqui sozinho Mano Porque o meu Frappes travou Combah ele Combah com a speed Usa a speed bem Calma Tá dando muito dano Calma Corre Corre Beleza Beleza Não Não posso secar ele De jeito nenhum Deixa eu fazer assim Toma Tchau E aí 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 Beleza, galera, peguei aqui Vamos, vai, vai pra Ravina, vai pra Ravina Comba, comba Vai, tá quase, caiu Ah, não caiu, você tá de sacanagem, mano Por quê? Por quê, Deus? Por quê, mano? É só derrubar o cara Ai, kit do caralho Agora eu vou combar ele lá, não é possível Galera, vou comprar uma calça aqui de Iron E uma botinha Pra eu ter reserva, porque daqui a pouco quebra tudo Aí eu vou ficar ferrado, tem que estar Com essas coisas reservas, pelo menos, pra eu tentar matar Esses dois caras, né? Daqui a pouco eu quebro é uma capacete, eu tenho poção de força É, beleza Então eu acho que dá pra ir pra cima, só prestar atenção No coração e tudo certinho Que dá pra matar, só a gente manter a calma, galera Estão pegando itens lá, então Vamos puxar o ar de lava aqui Dá pra utilizar contra ele já Pra queimar um pouco a armadurinha Já botei aqui na lava Botei na lava, matei Falou, amigão Fica com Deus Não sei nem como isso funcionou De tão fácil com o primeiro cara Não acredito que ele morreu assim Nossa, mano GG Deixa eu olhar pra cima se não tem torre Porque eu lembro que os meus adversários agora eram torre Agora não, há pouco tempo, né? Deixa eu fazer assim, ó Fica na lava aí, amigão Torra um pouquinho É nóis Deixei ali uma mensagem do Nelks Gamer Pra não brincar comigo, mano Quando brincam comigo eu fico chateado Eu fico puto, mano Já levei seu amigo E agora eu vou levar você Só deixa eu fazer assim Vou dar uma olhadinha aqui Será que eu pego um knockback? Boa, galera Boa Vem, amigão Vem, amigo do que morreu Vem, amigo do que morreu Pode vir Agora você é meu Vou te matar Ele trocou um capacete ali Sério isso? Deixa eu colocar lava nele Vou pegar o capacete Vou pegar o capacete Cara burrão, mano Trocou um capacete de Dima Pra quem tava sem capacete No boi, amigo Me deu item Vacilou Deixa eu dar um hitblock aqui Agora eu vou apelar pra cima dele Que ele tava de duplinha Apelei, amigo Apelei Apelei, desculpa A culpa não é minha A culpa é sua Que tava de dupla Pode correr Sei que você vai correr bastante Então pode ir Liga seu sprint e vai, amigo Porque agora eu não vou Deixar você ficar vivo Matei, galera Boa Boa Nem precisei usar a porção direito, mano Só te perdi sem mesmo Mas faz parte Deixa eu olhar pra cima Se não tem torre 30 esmeraldas, galera Nossa, quantos esmeraldas, mano Eu queria pegar bastante assim Que GG Dá pra comprar calça de Dima Acho que não dá, então não tem problema Deixa eu dar parte daqui Vou criar mais idas pra ninguém Vim aqui pegar também, né É inteligente da minha parte fazer isso E agora eu lembro que eram dois towers E fim de papo Dois towers e fim de papo Aqui no Maracanã Então deixa eu me organizar aqui Deixa eu ver onde eles estão, né Como vocês vão estar em torre? Com certeza O que vai ser uma bosta Beleza, galera Usei força pra matar aqueles raptos Antes que eles subam outra torre Vem, monstro Pode vir, pode vir, pode vir Vou matar logo Vem, você já vai Você já vai virar estatística Falou, matei Seu amigo tá aqui GG Eu tirei a armadura de Dima, galera Apesar de achar que eu tava só com Iron Aí eu coloquei agora Eu vou matar, mano Já era Falou, amigão Fica com Deus É nóis Deixa eu puxar aqui os queridos Só pra facilitar Pra ele não correr Ótimo Agora morre, morre Essa unha é nossa, galera Já estamos com 45 esmeraldinhas Boa GG Falou, cara Falou, 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 falou Falou Porque eu não quero subir outra torre Ah, não vai ter como subir, não Não vou deixar ele subir É impossível esse cara subir outra torre Morre Morreu, morreu Morreu, 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 morreu Morreu, morreu Ganhamos, galera De kit trader Boa Não sei quantas kills foram Acho que foram 15 kills Deixa eu ver aqui 16 kills de kit trader Galera, gostei dessa Gameplay com esse kit aí Que é bem da hora de jogar Pra falar a verdade Matamos bastante Conseguimos bastante Ender Ender Pelos não Esmeraldas E fui GG Mas é isso, galera Muito obrigado Agradeço a vocês Até o próximo vídeo E falou E falou